A gente tem, conforme nas Olimpíadas, a gente tem treinamento para a categoria de salto, a categoria de adestramento e também do concurso completo. A categoria principal, que é a categoria de salto, é onde é o salto clássico, onde os cavaleiros vão participar de provas de altura de 1,60m, tem uma certa dificuldade e você tem que ter um treinamento básico muito grande para que você possa concluir uma prova dessa. O período é 2016, nós temos bastante tempo para poder treinar os nossos cavaleiros e escolher uma boa equipe para o salto. O adestramento é a base de um picadeiro, onde o cavalo tem que fazer figuras em todas as andaduras, tanto no passo quanto no trote e também no galope. E as dificuldades dos trabalhos laterais. Eu acho que hoje o Brasil tem muita condição de ser bem representado no nosso adestramento, que nós estamos participando tanto nos Jogos Pan-Americanos com bons resultados e também participando dos mundiais. Então o Brasil, também em 2016, está com uma equipe muito boa. Eu acho que nós estamos em um patamar muito elevado em categorias de adestramento. E o concurso completo, o Brasil já mostrou que teve um salto muito grande agora. Nós estamos com a medalha individual em bronze, com o Rui Lemos, que teve a medalha agora no Pan-Americano, e também por equipe. O concurso completo é basicamente todas as categorias. Nós temos o adestramento, que é o primeiro dia, o cross, que é um percurso de obstáculos naturais, com dificuldades, com subidas e descidas e vala, e muita resistência do animal. E no último dia, uma prova de salto. Hoje nós temos cavaleiros muitos bons representando o Brasil e também disputando a vaga para esse torneio. Então eu acho que até 2016 o Brasil tem condições de fazer bem e disputar uma medalha de igual com os outros países.